Então, pra esse faça você, nós vamos precisar de coelhinhos, ó, esse aqui é tipo chaveirinho, tá vendo? Tesoura, lápis, aramezinho bem fininho, essas argolinhas, pérolazinhas, fita, pode ser mais fininha, pincel, essas pérolazinhas colantes, linha branca e agulha, tinta guache branca, essas argolinhas de cortina, e é isso! Bora pro passo a passo? No nosso primeiro passo, eu vou usar essa argolinha aqui, ó, como um moldezinho. Agora eu vou fazer as orelhinhas. Tchau, tchau! Fiz o moldezinho, agora eu vou recortar. Você pode estar usando a tesoura ou o estilete. Eu já fiz um moldezinho com a tesoura e com o estilete, eu prefiro com a tesoura. O miolinho é melhor com o estilete. O moldezinho está pronto, então agora vamos pintar de branco. Por que que eu vou pintar de branco? Porque olha como ficou o meu primeiro moldezinho. Então aparece essa cor da caixa, então se tivesse o fundo branco ia ficar bem mais bonitinho. E aí 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 Agora vou deixar secar esse lado Depois eu viro, pinto o outro lado E a gente continua Enquanto isso vamos fazer Outro porta guardanagem Então agora nós vamos para o próximo E eu vou usar esse coelhinho aqui Ele é um chaveirinho Vamos tirar a etiqueta E eu também vou cortar essa partezinha aqui Onde tem o chaveirinho Tiro fora Ficou assim E agora eu venho com essa argolinha E eu vou prender aqui assim Para ele ficar assim na nossa mesa Já peguei aqui uma agulha Coloquei uma linha E vamos lá Esse é o mais fácil de todos Então você vai dando voltinhas aqui Ao redor da argola Ó Prendeu Você sentiu, ó Que já está bem firme É só dar os pontinhos finais Ó Eu passo aqui mesmo E daí eu passo a agulha Por dentro desse lacinho Dando o pontinho Que vai segurar essa linha aqui Fez o nozinho É só cortar Ó Como ficou Como porta Essa argolinha é branquinha Então quase nem aparece a linha Tá vendo? Ó E vai ficar assim lá na sua mesa Lindo, não é? Vamos para o próximo porta guardanagem Então vamos precisar de um aramezinho Ó Ele tem que ser fininho Que possa passar no meio Dessa pérolazinha E ele tem que também ficar assim, ó Durinho Para poder criar o formato da orelhinha Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou dobrar esse aramezinho Ele tem 30 centímetros Esse que eu estou usando aqui, tá? Eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó Pra mim saber Até onde fazer uma orelhinha E a outra Então o lado de cá Uma O lado de lá Outra, né? E vou colocar 20 pérolas desse lado Feito isso, ó Ele vai ficar paradinho aqui Onde eu coloquei o meio Eu venho Trazendo as argolas Bem apertadinhas Até aqui Ó E passo Dou uma volta aqui, ó Fechando esse ponto Ó Como ficou Agora eu vou fazer o outro lado 20 pérolas também Desse lado Bora Coloquei mais 20 pérolas do lado de cá E vou fazer a mesma coisa, ó Aperta bem Trago até aqui E dou uma volta Pra ficar bem preso aqui, ó Com o aramezinho Ó E vai ficar assim Agora eu venho com a argola E coloco aqui E só vou enrolando o arame em volta da argola Até ele ficar bem preso E não ter perigo de cair E praticamente já está pronto É só você passar agora É só você passar agora a fita Pra ficar bem bonitinho O nosso porta-cardinato Vou pegar a fita E vou começar Vou deixar um pedaço assim, ó Pra fora Pra depois eu fazer um laço aqui no final Vamos ver se vai ficar legal E vou deixar um pedaço aqui no final Agora que eu cheguei no final, eu passo para cá, dou a volta aqui, escondendo o ponto desse pedacinho que tem aqui, tá vendo? E vou para o outro lado, corto na mesma altura desse outro aqui, e é só fazer um laço. E ficou assim, você pode cortar um pedaço aqui, ó. Acho que fica mais bonitinho. Acho que ficou bem mimosinho, olha só que graça. Vamos para o próximo porta guardanapo, então, que foi o primeiro que começamos a fazer. Pintamos e ele já está assim, ó, sequindo. Agora é só vir colando as pérolas. Bora lá! Vamos 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 lá! Tchau, tchau. Tchau. Olha a diferença com o fundo branco e com o fundo sem pintar da cor da caixa. Tchau. 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 Tchau.